Música 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 Ô Luana, você que é casada com o Glorioso Rico Viana, mãe da Nina, filha do Carlos Maratal, né? Não sei com quanto aqui é muito raro, né? Música 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 Fala aí galera, o que que fala é Cato? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, eu estou mostrando aqui pra vocês um vídeo, um vídeo, um vídeo, um vídeo E aí por uma E estamos aqui a mais um vídeo, já vai deixando seu gostei E se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá pra bacalha de Beyblade Que eu não falei pra vocês que eu ia gravar mais, mas eu estou gravando hoje galera E é uma batalha de Beyblade, vamos lá, deixa eu posicionar a cana aqui, ai Ae foi, 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 vamos lá galera 3, 2, 1 E aí Gente, me desculpa aí, tá, me desculpa aí aqui Eu gosto de chamar esse Bey aqui de L Dragon Pera aí, daqui dá pra ver melhor Que eu coloquei aí pra gravar com meu terno, que nesse canto que eu tô coisando tá galera, tá, é escuro Mas vamos lá Um Beyblade que vocês estão vendo galera, esse daqui é o El Bravo Vamos lá Vai, vai lá 3, 2, 1, Larry Vai pra lá, Liz Bravo Ai gente, de novo não É Lidabo, deixa você ver, malvado comigo, vai E oi Oi Esse é o jeito do El Dabo falar, ois Galera, vou dar uma palma aqui, tchau Eita, o Beyblade caiu, ai Ai Que tal se a gente jogar aqui, tá galera Será que dá boa? Hum, não sei mais Não custo nada pra entrar, né Será que assim dá boa? Não Hum, acho que vai ter que ser aqui em cima Só aqui em cima dá boa, né galera Vai Acho que não vai dar Literalmente Eu acho que não vai dar Tá bom, tá bom, tá bom Já O personagem nos surpreende e de repente as pessoas... No nosso caso a gente se casou, tá super junto, as famílias... Eita gente, vai desagotar Acho que o menino vai ficar bem Hum É, meu jogo Ai Esse, gente, é o El Dabo Esse, gente, é o El Dabo E vai vir Pela intolerância dos avós Eles se amarem Eles se aceitarem Não sei se dá pra ver o dragão, mas Esse daqui é o dragão, galera Aê Foi agora Foi, foi, foi Então, galera Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de eu mostrar O meu Beyblade Se vocês gostaram, pra que eu trago ele com uma batalha de Beyblade O meu primo Deixa muito gostei Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber todas as minhas notificações Desculpa por ter falado errado, mas Pra receber todas as notificações dos meus vídeos novos Então, deixa o like, se inscreve no canal E falou Jesus te ama Um beijo no coração Até o próximo vídeo, gente Falou E falou aí, tudo bem, El Dabo? Falou Tchau Tchau Tchau